Falaram, ah, o Rogério Skylaba é um personagem. Jamais! Por que personagem? Talvez seja o mais verdadeiro eu. Sejam muito bem-vindos ao Cadeirada, um programa de entrevistas em que eu e meu colega Carlos entrevistamos personalidades para conversar sobre música, arte, política e o que mais convir. Carlos, tudo certo com você? Tudo certo, Pedro. Bom, hoje estamos com o Rogério Skylaba, cantor, compositor, poeta, crítico de arte e política e ex-bancário. Seja muito bem-vindo, Skylaba. Um abraço. Boa. Tudo bem para vocês? Vamos lá, então. Nessa entrevista com a TV PUC, frequentei muito a biblioteca da PUC-Rio, que é espetacular, fiz muitas pesquisas ali. Você frequenta a biblioteca, você é autodidata, né? Não, eu não sou autodidata, eu sou formado, sou formado em filosofia e toda a minha pesquisa, ela vem se direcionando nesse sentido, no campo da filosofia, da história, da cultura. Você vai continuar fazendo música? Essa é uma música minha, né? Que eu compus há muitos anos atrás e talvez seja uma das principais músicas do meu repertório. Eu provavelmente, num show que eu faça, raramente eu vou deixar de cantar essa música, né? E essa música acabou se tornando um hino, um hino de resistência. Desde os anos 90, eu venho sofrendo, eu venho sentindo esse grande problema na cultura brasileira e principalmente, enfim, na indústria cultural como um todo, mas na música com muita força, que é um processo de exclusão, né? Você, é o fechamento da indústria, né? Nos anos 80, era a indústria fonográfica, né? Que para você entrar na indústria fonográfica era uma dificuldade imensa. Uma dificuldade imensa. Porque a indústria fonográfica era excludente. Ela excluía as pessoas. Então, nos anos 80, que eu vivi com muita intensidade, nos anos 80, era a época do berroque, você ligava o rádio, você ia ver o sertanejo, ouviu o quê? Sertanejo universitário? Não. Você ia ouvir Paralamas do Sucesso, Titãs, né? Capital Inicial. Essas eram as bandas escolhidas, né? Enfim, Legião Urbana, eram os artistas escolhidos. E, normalmente, esses artistas escolhidos dos anos 80, pela indústria fonográfica, coincidentemente, eram todos brinquinhos, eram todos de classe média, brinquinhos, e era carta marcada. Aí, houve a grande abertura, através da internet, o CD, né? Que era a que vivia, que imperava na época, como mídia, foi para baixo, caiu, entrou em decadência, e virou o MP3, virou a internet, abertura e tal. Então, assim, aparentemente, você poderia dizer, abriu-se, né? Não há mais excludentes, né? Você, qualquer banda hoje, de rock, ela pode botar sua música na plataforma digital, não é? Ela pode se fazer ouvir, porque a internet realmente propiciou essa abertura. E as indústrias fonográficas entraram em decadência. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte, o processo de exclusão acabou? Não. O processo de exclusão faz parte do DNA da indústria cultural. Muitas pessoas te confundem com um comediante. Você já manifestou descontentamento com essa imagem, que nasceu um pouco no programa do Jô, ali que você apresentou bastante? Não vejo relação nenhuma. O que é comédia? Comédia por quê? Não, mas por que é comédia? Eu trabalho com música, cara. É, eu trabalho com música. O que eu percebo muito isso é que é o seguinte, eu frequentei durante muitos anos o programa do Jô. Todos os discos que eu lançava, eu estava lá no programa do Jô, divulgando o disco. O Jô gostava de mim, me chamava. E o Jô é um comediante. E ele acabava trabalhando, puxando muito para o lado da comédia, do humor e tal. Então as pessoas ficaram associadas a essas minhas participações no Jô. Mas normalmente essas pessoas conhecem pouco o Rogério Skylab. Essas pessoas não conhecem a minha discografia. Elas conhecem aquelas músicas em que eu estive participando do programa do Jô Soares. Entendeu? Então essas pessoas não são ouvintes do Rogério Skylab. Não são conhecedores. Eles não podem falar nada sobre o Rogério Skylab. Porque eles conhecem muito pouco. Entendeu? E isso aí eu percebo em algumas pessoas. Aí eu não sei se necessariamente tem a ver. Mas você fala abertamente sobre a sua sexualidade, sobre as suas fantasias. E numa sociedade conservadora também, isso já é o suficiente para descredibilizar alguém. Você acha que talvez isso seja um motivo? E por que as pessoas mais reservadas são consideradas, são levadas mais a sério? A questão é a seguinte, isso me dá a oportunidade até de falar umas coisas que eu considero, porque dá para até falar sobre fake news. Que é a seguinte, cara. Eu acho que quando você é um artista, você tem necessariamente duas personalidades. E eu acredito que uma personalidade de um ser humano qualquer, ele nunca será uma personalidade íntegra, no sentido única. Ela é sempre fragmentada. Qualquer ser humano, você quando estuda sociologia, você aprende muito isso. Você no trabalho é de um jeito, você na tua casa é de outro jeito, você na tua rua com os amigos é de outro jeito. Então a personalidade é a personas. Então a personalidade é fragmentada. E eu acredito muito nisso. E não acho, não acho que isso seja uma pessoa fazendo um personagem. Aliás, eu odeio essa palavra personagem. Porque a palavra personagem significa que existe um ser autêntico, verdadeiro, e o outro que é apenas um personagem. Então eu não gosto dessa palavra personagem. Eu, inclusive, já até briguei com algumas pessoas que falaram, ah, o Rogério Skylava é um personagem. Jamais. Por que personagem? Talvez seja o meu mais verdadeiro, o eu. Entendeu? A arte é o campo do ficcional. É o campo do imaginário. Então não pode ter censura. Não pode ter censura. Você tem que ser absolutamente livre para se expressar como você quiser. Não pode haver censura na arte. De maneira nenhuma. Você, de fato, é livre na arte. Entendeu? Na ditadura militar, por exemplo, houve uma violência contra a música popular, contra o teatro. Entendeu? Isso não pode existir. Arte não é... Por quê? Porque a arte é o imaginário. Como é que você vai censurar o imaginário? Como é que você vai censurar o ficcional? Agora vamos para o outro lado. Existe o cidadão. Existe o cidadão. Se eu falar alguma coisa aqui, nesse programa, ofendendo alguém, injuriando alguém, ou criando uma realidade ficcional, fazendo uma espécie de, que eu chamo de fake news. Imaginando uma realidade, eu estou falando como cidadão, eu não estou falando como artista. Eu não sou absolutamente livre, não. Se num programa de televisão, mesmo num programa de humor, um camarada faz uma declaração, ele está fazendo uma declaração pessoal. Cara, ele, dependendo do que ele falar, ele pode ser processado. Ele não é absolutamente livre. Porque, você veja bem, o real é aquilo que acontece, porra. O real é aquilo que acontece. Esse negócio de narrativa é um perigo. O pós-modernismo é que propiciou essa questão das narrativas, entendeu? O fato é o seguinte, o real acontece, o real existe, o real está ali. Existem percepções diferentes, dependendo da tua posição. Você pode estar na direita, o outro pode estar à esquerda e ver o real por ali. Eu posso ver o real por aqui. Então, essas percepções são diferentes. Mas você inventar um novo real, que não tem nada a ver com aquilo ali, aí você está produzindo fake news. E o problema do relativismo é esse. O problema do relativismo, que o pós-modernismo deu muita ênfase a isso, que é justamente produção de narrativas diferentes, sugere uma hipótese de que o real não existe. Você pode inventar o real. Você pode ser o real. E aí, Normir? A vida social também é estética. Tá, e é um perigo, é a estetização da vida, do real. É um problema. Por isso que eu separo. Eu queria perguntar sobre o Caos e Cosmos 2, seu último álbum lançado aí. Se você quiser falar um pouco dele também. Bom, ele já abre com a música chamada Ato Falha, né? É. Que é um termo da psicanálise. É, verdade. Qual é a relação com a psicanálise? É. Qual é a sua proposta inicial? O Caos e Cosmos 2 faz parte de um grande projeto que eu criei, chamado Cosmos. O primeiro disco se chama Cosmos. O segundo disco se chama Os Cosmonautas. E o terceiro disco, Caos e Cosmos 1. O quarto disco, Caos e Cosmos 2, que eu lancei agora. E no próximo ano eu vou lançar o Caos e Cosmos 3. Então, são esses cinco volumes que fazem parte desse grande projeto Cosmos. Eu valorizo muito. E é fundamental que ele venha logo depois do outro projeto anterior, que era a trilogia do Ku. A trilogia do Ku era formada pelos discos O Rei do Ku, Nas Portas do Ku e Crítica da Faculdade do Ku. Então, é muito importante eu sair dessa trilogia do Ku e criar o projeto Cosmos. E você, evidentemente, que para mim, eu às vezes sofro imensas dificuldades para explicar, principalmente, o projeto anterior da trilogia do Ku. Porque as pessoas levam sempre na brincadeira, levam sempre na gozação. Você imagina eu ir em um programa como o do Danilo Gentili e tentar explicar isso, a trilogia do Ku. É muito difícil, porque vai todo mundo rir. Esse é um dos grandes desafios da minha vida. É saber que eu posso estar fazendo uma coisa que vai sofrer uma recepção que eu não quero. Porque o Ku, para mim, ele é um conceito. Por que as pessoas acham o Ku tão engraçado? Pois é, porque ele está ligado ao... Está ligado ao sexo. Está ligado ao sexo. Está ligado ao sexo, à pornografia, tudo isso. E o Ku, para mim, tem um outro sentido. Tem o sentido da produção de excrementos. Tem um sentido filosófico. O Ku tem um conceito. Então, para mim, eu... Eu acho que o Ku é imaginário também. Também é imaginário, claro. Quando eu falo que é um conceito, está ligado muito à questão do imaginário. O Ku, o meu Ku, não é o Ku anatômico. Você está me entendendo? Eu tenho uma outra perspectiva do Ku, que não é da anatomia. Então, quando você fala do imaginário, eu acho muito... Mas, de qualquer maneira, essa ideia do Ku vem de terra. Sabe? Vem de terra. São as forças territoriais. São as raízes. Então, para mim, foi muito importante que, logo a seguir, eu produzisse o cosmos. Porque as forças do cosmos são forças desterritorializadas. Entendeu? Então, eu parto de uma coisa da terra e passo para um outro cosmos. E esse é um conceito de filosofia que vem de um grande filósofo francês chamado Gilles de Lens. Ele, com Guattari, produziram livros importantíssimos, como Antiédipo, enfim, grandes livros. E, em um determinado momento, ele fala isso no seu livro. Que é justamente isso. É da territorialização, as forças territorializadas e a desterritorialização. As forças cósmicas. É. De certa forma... É. Se bem que eu não gosto muito de usar a palavra metafísica, porque a palavra metafísica, ela vem de uma filosofia clássica, perigosíssima. E o meu trabalho não passa... E o que eu... O delícia, por exemplo, não passa por aí. É por outro campo. Escalé, agora mudando um pouquinho de assunto, você trabalhou por quase 30 anos como bancário. Na vida toda. Né? É. Ao mesmo tempo, você seguia fazendo suas músicas. Como foi viver entre esses dois mundos? Um totalmente corporativo, sério, né? E outro em que você se dá uma liberdade imensa de... Ah! É. Vamos falar, né? É. Isso daí foi uma coisa que eu banquei isso na minha vida. Né? Assumi isso. E criei algumas balizas. Por exemplo, eu só trabalhava seis horas. Isso era uma condição para eu continuar trabalhando no Brasil. Trabalhar durante seis horas. Por quê? Porque depois das seis horas, eu tinha a minha vida. Entendeu? Então, eu falo isso porque não é uma bobagem, não. Eu tinha muitos amigos que trabalhavam o horário integral para ganhar mais dinheiro. Para ganhar comissão, para ganhar mais dinheiro. Entendeu? E tinha uma consequência na vida deles. Eles não faziam mais nada. Saia do banco de noite e ia para casa. E desce. E saiam do trabalho, o horário integral, ganhavam mais. Sem dúvida. Mas chegavam em casa de noite e estavam bagaços. Né? Não fazem mais nada na vida. Eu sabia disso. Eu tinha consciência exatamente disso. Entendeu? Por isso que, para mim, foi uma... Eu exerci isso de uma forma rigorosa. Eu quero só meu expediente. Eu quero só seis horas. Para poder fazer minhas outras coisas. O que você deseja que escrevam no seu epitáfio? Eu não estou aqui. Você acha que existe esperança? Eu acho que a esperança não existe. A esperança é o caralho, né, cara? Porque a esperança produziu um mundo muito utópico, né? Muito utópico. E você... E você... O que existe é a vida real. É a vida aqui, que está acontecendo aqui nesse momento, né? Então, essa questão da utopia é essa questão da esperança, né? E muitas vezes você cometia verdadeiros absurdos no dia a dia pensando na esperança, pensando lá na frente, né? Essa esperança é egoísta? Essa pergunta é difícil de dizer, essa esperança é egoísta. Eu acho que... Eu acho que... É, talvez seja. A gente pode esperar alguma coisa, né? O mundo passou, a gente pode esperar alguma coisa. A gente tem que viver agora. A gente tem que construir agora, aqui, nesse momento. Então, eu penso até em termos de emergência. O processo de emergência é justamente isso. Não é a esperança. É o aqui e agora, entendeu? Skylab, agora nós estamos num momento muito delicado na nossa democracia. Quando esse programa estiver indo ao ar, o segundo turno já vai ter passado. O resultado já terá sido dado. Eu queria saber se você tem um recado a dar para o presidente eleito, seja ele qual for. O resultado já está feito. Já está feito o resultado. Só não enxerga quem não quer. Mas eu dizia isso em 2018, que a próxima eleição ia ser decidida no primeiro turno. Eu errei por um ponto. Por um ponto e meio. Porque era para ser decidido mesmo no primeiro turno. Eu errei por um ponto e meio. Entendeu? O Lula vai ter imensas dificuldades. Mas, assim, o nosso regime é presidencialismo de coalizão. Então, o presidente que é eleito nesse regime, ele tem que ir se relacionar com o Congresso. Não tem jeito. O presidente que ficar isolado, que foi o caso do Collor e que foi o caso da Dilma, não consegue. Está pedindo para ir embora. Como foram. Todos os dois foram impeachados. Nesse regime de presidencialismo de coalizão, você não pode ficar isolado. Você tem que se relacionar com o Congresso. Ora, meu filho, o Lula dá show. O Lula dá show. A Dilma talvez não. Não, tivesse imensas dificuldades com isso. Mas o Lula, o Lula achou. Entendeu? Agora, assim como o bolsonarismo, o PT também é composto por vários segmentos. Tem um segmento que está bem lá na esquerda, radical. Esse segmento foi contra a escolha do Alckmin para vice do Lula. Entendeu? O segmento do Lula é mais ao centro. O PT também tem vários segmentos ali dentro. Mas eu acho que a escolha do Alckmin foi perfeita. Entendeu? E não tem problema nenhum. A história do PT é a história das alianças. O PT só se tornou um grande partido nacional em razão das alianças. Ele nunca foi um partido radical de esquerda. Se assim fosse, ele não teria futuro. Fátima Bernardes fugiu de casa. Fátima Bernardes mandou um beijo. Fátima Bernardes foi baleada. Fátima Bernardes chupando o dedo. Glória a Maria! Glória a Maria! Fátima Bernardes para presidente. Fátima Bernardes em carne e osso. Fátima Bernardes tem corrimento. Fátima Bernardes com irambona. Glória a Maria! Glória a Maria! Fátima Bernardes investe tudo. Fátima Bernardes com arroz la grega. Fátima Bernardes é vagabunda. Fátima Bernardes tem caderneta. Glória a Maria! Glória a Maria! Fátima Bernardes cheirando cola. Fátima Bernardes com a picadura. Fátima Bernardes de experiência. Fátima Bernardes também a cultura. Glória a Maria! Glória a Maria! Perguntas da galera, a gente abre um espaço para os nossos espectadores questionarem você. E a primeira pergunta, curiosamente, do arroba lucas.mayers é a seguinte, você se auto-intitula o rei do cu, mas você é o rei do seu cu ou dos cu no geral? Eu acho que você já respondeu isso. Já respondi. Não é do meu cu, nem dos outros. É do cu. É o cu como um conceito genérico. Conceito do cu. Certo. Próxima pergunta, de Jonga. Zumbi é gay. Está mais para zumbi dos palmares ou zumbis de ficção científica? E os dois. Tem uma ligação ali. Pode estar até para o zumbi do mato. É para todos os tipos de zumbi. Estou ali preso aí. Nosso querido aqui, arroba Victor Sandrini, ele fez uma pergunta muito interessante que entra um pouco nisso. Rogério, não entendo as suas músicas. Eu sou burro. Não, você não é burro. Você não é burro de jeito nenhum. E quem falou que a minha música é para ser entendida? Talvez você esteja mais certo de todos. Porque algumas pessoas querem interpretar... A gente gerou o significado. É, talvez você esteja mais certo. Você não entendeu? Então você está pelo caminho certo. É isso aí mesmo. Pô, perfeito. Bom, a próxima pergunta é de Funciona Senza Amore. Sado-masoquismo é superestimado? Por quem? Por mim? Pelas pessoas no geral. Está tendo uma moda esse bebê, esse bebê, esse bebê, né? Está forte, está? É, tem uma moda. E eu não sei. O problema desse tipo de coisa aí é o fetiche. E eu não me amarro em fetiche. Você não gosta de fetiche? Não gosto de fetiche. Entendeu? Não me amarro em fetiche. Não gosta do conceito ou dos fetiches em si? Dos fetiches em si. Entendeu? Por quê? Um dia eu fui fazer um show em Brasília. Uma moça, apaixonada por mim, pelo meu trabalho, me deu uma colheira para eu botar. Entendeu? Esses objetos não me... Por que para mim, cara... Não te pega. Não me pega. Você sabe por quê? Porque para mim é o imaginário. Você está me entendendo? É a fantasia. Mas a fantasia não transformar nenhum objeto. Porque quando você transforma em fetiche, você está indo meio contra a fantasia. É meio óbvio, né? Você precisa de objetos. A fantasia precisa do imaginário. Você está me entendendo? Então, o problema do fetiche é isso. É objetivar, é tornar objeto, de certa forma, em objetos. Quando o imaginário precisa da liberdade no movimento. Há fetiches, há pessoas que têm fetiche em roleplay, em coisa de fantasiar mesmo ali. É. O que você acha? Aí, ok? Mesma coisa, mesma coisa, mesma situação. Não consigo. Por quê? Fantasia na tua cabeça, cara. Fantasia roupa, não. Eu acho que quando você fantasiar roupa, você já está querendo transformar muito no real. Entendeu? Você está botando muito real. E aí, acaba caindo no fetiche. Isso é uma espécie de fetiche. A fantasia, esse tipo de fantasia, se fantasiar de enfermeira, disso, é uma espécie de fetiche. Eu não me amarro muito nisso. A Lari Kimberlin perguntou para você o quão longe vai um artista pela sua arte. Você já teve um emprego formal e, mesmo assim, batalhou para conseguir manter a produção dos seus discos, da sua música. O que você acha? Quão longe você iria pela sua arte? Eu iria muito longe. Eu iria muito longe e sei disso. Sei e tenho feito muito isso. Entendeu? E é isso, sabe? E é uma coisa que aquele poeta, aquele poeta Elegias do Duíno, qual o nome dele? Um grande poeta. Não esqueci o nome dele. Cartas é um jovem. Ele escreveu um livro chamado Cartas é um Jovem Poeta. que ele explicava ao camarada que queria ser poeta, que era jovem, que ele estava falando disso. Você só será poeta se você conseguir vencer todas as resistências. É quase como um amor impossível, sabe? Quando é quase que impossível. E, ainda assim, você consegue. Você afirma até diante do impossível. Então, quando você faz essa pergunta, até onde você iria com a arte, é isso. Eu iria até o impossível. A ideia do impossível, que é justamente... É isso que vai fazer o artista. Eu, por exemplo, sofri e ainda sofro imensas resistências. Pessoais? Não, por parte do jornalismo, por parte dos produtores, até por parte da classe artística. Imensas resistências. Em momento algum, eu pensei em parar. O Pedro Malmo de Moraes quer saber qual a origem do pensamento por trás das metáforas das suas músicas. Essa pergunta é profunda. Você tem uma inspiração? Você tem um momento de... Não, veja bem, isso eu sempre digo. O meu trabalho artístico está muito ligado às coisas que eu leio, às coisas que eu pesquiso. Você sabe que eu sou formado em filosofia e escrevo livros. Eu lancei, ano passado, dois livros. Um de poesia, debaixo das rodas de um automóvel, que saiu pela Côter Editorial. E produziu também um livro de ensaios, ensaios políticos, chamado Lulismo Selvagem. Todos os dois saíram pela Côter Editorial. E agora vai sair um livro de crítica, de música, crítica musical. Então, eu sou um camarada que trabalha muito com pesquisa, com leitura. Então, o que influencia as minhas músicas, a fonte, muito da fonte, das minhas letras, do meu trabalho, é, de fato, os trabalhos, os livros que eu leio, que eu pesquiso. Você gosta de comunismo? Pergunta de Gomes T.C. Eu não sei o que você quer dizer com comunismo, cara. Agora, eu li livros, li autores que eu respeito profundamente e que eles têm um profundo respeito pelo comunismo. Exemplo. Alain Badiou. É um grande escritor francês, filósofo francês, que tem um profundo respeito pelo comunismo, pelo maoísmo. Entendeu? Do Mao Tse Tung. Enfim. Então, assim, eu, curiosamente, eu li já Marx. Alguns textos do Marx eu li, mas eu não sou um especialista em Marx, de ler o Capital. Eu li o Capital. Não. Eu nunca fiz isso. Agora, leio autores que leram o Capital, então eu recebo muitas informações do Capital através desses autores. Entendeu? Olha... Mas tem um profundo respeito pelo comunismo. Um profundo respeito. O Rayan, ele mandou uma mensagem pedindo para que eu lhe agradeça pela música Eu Chupo Meu Pau, que ajudou ele a entender que ele não deve nada a ninguém. E, num gancho com isso, a Caroline perguntou qual é o significado da música Eu Chupo Meu Pau. Então, você vê, o pessoal, eles não conseguem decidir se eles entendem ou se eles não entendem o Rogério Skylap. Mas eles não têm que me perguntar, eles têm que perguntar a si próprios. Não a mim. Entendeu, cara? O Matheus perguntou o seguinte para você, o Rogério Skylap. Como ser feliz? Você é feliz. Pergunta mais complicada do mundo. E é estranho isso, né, felicidade. Eu não sei, cara. Eu... Eu... Eu penso que a questão da felicidade está ligada à liberdade. A felicidade está ligada à liberdade. Se você vestir uma camisa da ideologia, seja da direita, seja da esquerda, a camisa da ideologia, eu acho que a felicidade vai estar muito distante disso. A felicidade está justamente no fato de você ser livre, ser ativo, né, e não repetir o que disseram para você. Porque o problema da camisa da ideologia é você repetir o que o outro disse para você. Entendeu? E isso acontece na direita, e isso acontece na esquerda. Senhoras e senhoritas, este foi o Rogério Skylap. Muito obrigado. Se você quiser aproveitar esse espaço para anunciar o seu show, fica à vontade. Eu estava com medo. Eu estava com medo. Eu não fosse me deixar eu anunciar o meu show. Não, por favor. Depois de muitos anos, muito tempo, desde a Covid, né, que eu fiquei num processo de reclusão na minha casa, não podendo pisar os palcos, e agora, depois de muito tempo, eu volto a São Paulo. Eu fiz muitos shows em São Paulo, tenho um público em São Paulo espetacular, e fiquei muito tempo sem vir aqui. Então, estou convidando todos vocês, no próximo dia 4 de novembro, cai na sexta-feira, no Carioca Club, na Rua Cardeal Arco Verde, fica em Pinheiros, para vocês irem assistir o meu show, que é um show que vai ser um show de celebração. Dia 4 de novembro vai ser um show de celebração. Só pode ter.